A gente vai fazer pra vocês que sabem de ver o que é sobre as policlínicas, pois estou vendo as outras saírem. A gente está aqui aqui, você trabalha com a nossa policlínicas, como é que sabe? Eu estive nessa semana com o governador, que o senhor não tinha esgoto, não tem nada de envolver, não tem nada de reação à nossa policlínicas. Cadê a força do Oeste? Eles indiquem que a policlínicas do Oeste saia, enquanto os do Sul estão saindo. Eu não vi que eu discutir com o senhor, senhor. Não, eu sou um arco justo dentro do senhor, né? Que seja bem-vindo, que a hora que chegue, fique na associação. Que faça parte da associação pra aumentar a nossa força. Eu fiz parte, foi desde o começo da Associação Federal. Que você nem fazia, nem fazia, fazia com o outro começo. Eu fui o fundador dessa associação, eu sou o prefeito. Em quinto mandato, eu fui o fundador da Unmove, lá atrás. E por que não participou? Eu não participou, mas também foi convidado. Ah, não, eu não tenho que participar do senhor. Primeiro, agora vamos discutir, então. Vamos discutir o assunto. Até logo, agora. Então, o que eu queria dizer, primeiro, primeiro, que parabenizar, saudar você, que está deixando, né? Eu primeiro cheguei aqui, eu sou muito de observar as coisas. Eu tenho o senhor, a respeito do que o senhor está dizendo, que tem muito tempo que eu participo da Unmove. Eu fui o fundador da Unmove, lá quando o Saulo era prefeito, ele foi o presidente, eu me disse, lá bem atrás. Muito atrás, tá? Muito atrás. Para isso eu tenho cinco mandatos do prefeito. E quando ela foi idealizada, nenhum dos senhores aqui estava. E nunca funcionou. Descriado, nunca funcionou. E funcionou, mas não funcionou. Não funcionou. O senhor ganhou um papel. Tá bom. Ele botou para o Bolsonaro. Foi o Marcelo, o senhor. O senhor não ligo, eu conheço. Eu conheço a história. Não, mas posso falar? Se o senhor deixar falar. Então, eu estranhei quando cheguei aqui, que eu tinha participado, o Carol sabe, em todas as reuniões, depois da eleição do Marcelo. E eu estranhei chegar aqui e achar toda a imprensa de barreiras aqui hoje. E nas outras reuniões, o que era um, dois, três, ou raramente tinha alguém da imprensa, toda a imprensa de hoje. Eu achei que fosse pela saudade de uma série a deixar. A deixar a presidência. Ou trazer as boas-vindas para a Demi, que vai cruzar o seu staff, né? Muito oportuno que esteja aqui. Mas aí eu descobri isso. E eu sou preso. Não, ele precisava tudo aqui. E foi excepcional, o prefeito Barreiras. Não, era para vir aqui, o senhor vai dar para fazer um tema importante para o disco. Porque foi o que eu percebi, que de repente chegou e mudou toda a palma, que foi o primeiro, muito bem. Era uma oportunidade da sua vida, mas o tema que o senhor trouxe é irreverentíssima importância. E não é só esse, tá? Gostaria que o senhor não chegasse para a sociedade, mas que fizesse parte dela, mas reforçar a importância que ela tem, a força que ela tem, tá? E chegar, não é chegar, não é chegar, diz o apoio de nós, prefeito, todos que vamos estar. Mas demonstre que o senhor quer esse apoio e os apoiando também. E o que eu tenho que fazer, eu tenho que apoiar, hein? E que mais apoio aqui? A região do Opa, né, barreira, rapaz? Ou você não reconhece? Ao logo, não. Ao logo, o senhor não tem apoiado. Eu não apoiei depois do Gilberto. Eu participei, fizemos lançamento lá em Luís Eduardo, quando ele era vindo perto, presidente. Aí foi que ela estava no nosso, continuou. E o que eu queria, da falta livre, o que eu gostaria de saber, e do presidente aqui, é que você veja essa questão da poliprínica aqui, em que pé isso está? Aí sabe dizer, se você consegue dizer, então, por favor, senta aí, você tem uma vez, agora. Não, 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 não tem, agora é só ter feito, por exemplo.